olá gente tudo bem com vocês eu sou carla silva seja muito bem vindos ao meu canal estou aqui com mais uma abertura de caixa de milos e vou mostrar pra vocês tudo que recebi tem aqui o meu o meu boleto né está no dia 26 de dezembro logo após natal é esse mês a campanha teve uma caixa que o valor de 512 e 69 é mostrar pra vocês aqui os meus pedidos esse meio não fica um pedido grande pequeno né como dizer assim pequena é mas com certeza no próximo será bem melhor começando aqui com o futebol uma gema e está aqui na cor blush rosa blush esse tia nova gema vou estar logo abrindo para vocês acompanharem comigo os detalhes desse tia aqui é lindo gente olha só ele veste super bem esse aqui é o tamanho 48 ele tem a alça um pouquinho grossa não é tão fina alça dele e ele é lindo simplesmente lindo tem renda tem bojo aro tem um lacinho aqui no meio com estraço ele é lindo lindo mesmo aí eu comprei também essa calcinha aqui já pensando no ano novo né e tem gente que e tem papel novo com calcinha branca amarela ou vermelha as cores né que sempre pedem para o final de ano aí eu achei essa daqui linda comprei essa aqui no tamanho g calça baixa copacabana é do lançamento da de milhos você tá vendo bem grandinha assim mas ela veste super bem fica super lindo ela não fica assim tão larga atrás ela vai se adequar o seu corpo vai ficar maravilhosa depois eu mostro para vocês uma foto de uma modelo com a calça dessa aqui tá bom aí tem também aqui o lançamento da box esportiva é na cor branca que não tinha branca essa tinha azul marinho preto vermelho aí agora tem a branca está vindo a branca aí olha só para até academia ouviu o pedido dos meus clientes muito bom aí eu comprei uma duas box esportiva branca três já pensando em quem pediu é e não tinha aí comprar o outro modelo de cueca né bem parecido que acho que era box v que é bem parecida nessa aquela é um pouco mais curta aí agora tem a boca esportiva branca tem aqui também a taça c control tamanho 48 eu não gosto de abrir essas peças brancas para não sujar gente tem o maior maior dó aqui é o taça c ele tem aro porém ele não tem bojo mas ele tem uma boa sustentação alça super largas as costas eu acho que eu acho que é mais larguinha também aqui ó de lado então tamanho 48 branco aí tem o que mais fio chamego na cor nova né na cor vinho tem dois deve ser mais aqui acho que foram só dois mesmo né vou abrir um e o chamego na cor nova é super confortável para quem gosta de fio e gosta de ficar à vontade super confortável essa daqui é excelente muito boa muito boa mesmo tem uma coleção dela é tem aqui também outra calça baixa copacabana só que tá aqui na cor branca igual amarelinha que eu mostrei para vocês só que branca muito linda essa renda né olha só só o detalhe que renda linda para vocês acompanharem comigo olha só gente que renda linda muito linda mesmo e aí tem a branca né que eu comprei agora mostrei agora para vocês tem a o chamego copacabana para fazer o conjuntinho né da calcinha cadê onde é que abre mesmo o sutiã nossa gente é tão delicado olha fica lindo ele tem é ele não tem aro não tem bojo mas ele tem um forro ele é meio cruzadinho aqui ó vocês estão conseguindo ver aqui ó na frente cruzadinho um pouquinho só no decote alça bem fininha bem delicada as costas com fecho é mais larguinho ó fecho duplo e é lindo achei lindo mesmo aqui eu tenho a blusa infantil estampada querido de cliente também aqui tá uma festa aqui em casa ó esse aqui é a blusa estampada tem a estampa é na cor azul astral ela é estampada na frente e atrás ela é lisa toda azul aqui calça baixa com a cabana preta também deixa eu ver mais a uma coisa que é um pouco mais difícil de mostrar aqui como pedido aqui é um modelador suporte tamanho 46 é eu não peço muito né porque só faço pedido de modeladores quando o cliente pede mesmo porque você tem que pegar a medida certinha para ficar bom o tamanho do cliente ó esse aqui é o modelador ele é inteiro tem alfas largas ele tem um recorte aqui na parte do seio estão vendo aqui para que ele não tem bojo tá bom não tem aro apenas um recorte ó dentro dá para ver também que é um recorte do seio para ficar bem firme e não incomodar sem falar também no forro ele tem um forro duplo aqui na região do abdômen aqui ó daqui para cá aqui para cá o forro é duplo tem duas camadas de tecido a de dentro ela é bem firme a de fora é um pouquinho mais fina e deixa eu ver mais e também tem aqui aqui embaixo o fecho tá vendo o fecho aqui embaixo e aqui é mais fino não tem o forro duplo só aqui e ir a região do abdômen esse é o tamanho 46 na cor verde deixa eu ver mais aqui ah tem esse sutiã aqui sutiã 15 firantela tamanho 46 46 e ele é ótimo para quem amamenta para quem faz forças por quê porque eles sustenta bem, ele deixa um desenho legal nos seios. Ih, meu bebê tá chorando. Ô, meu amorzinho. Ô, quer fazer vídeo? Quer fazer vídeo com a mamãe? Dá tchau pro pessoal. Tchau, dá tchau. Dá tchau. 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 Mamãe tá fazendo vídeo. Ó, aí tem aqui esse cutiã. Como já falei pra vocês, ele não tem aro, não tem bojo, porém ele é ótimo. Pro dia a dia, pra praticar esporte e pra academia, é excelente. Tenho também aqui do mesmo modelo. Não. Cadê? Esse aqui, o mesmo modelo, só que azul. Muito bonito essa cor. Mesmo modelo. Aí tem aqui um modelo parecidíssimo, que é o cutiã Olimpo Anizete. Esse aqui é o tamanho 46. Esse daqui, mamãe, fica quietinho, tá? Anivete, Olimpo Anivete, tamanho 46. E ele na cor vinho. Lindo! Lindo. Alças largas. Ele não tem aro, não tem bojo, porém ele tem o flor duplo, que ajuda a deixar bem firme e cheio. E super confortável também. Atrás, recorte é diferente. É bem mais larguinho. Muito bonita essa cor. Gostei da cor. Legal. Aí tem aqui também, ó. Ó, bebeu. Tem aqui o fio chamego na cor rosa gerana. Esse aqui é o tamanho A, que veste do P ao M. Tem também aqui o fio chamego na cor azul clean. Cores novas. Mais uma calça baixa Copacabana. Esse aqui é o tamanho M. Comprei tamanhos variados. Aí tem também aqui o sutiã colonial. Esse eu já pedi. Tem um cliente que ama esse sutiã. Ama de paixão. Ela sempre tá comprando, repetindo cor até. Mas ela gosta bastante. Ele sustenta bem. Ó, recorte diferenciado também. Mais larguinho. E não tem aro, não tem bojo. Porém tem uma costura aqui bem... Que deixa bem firme. Mesmo material das cintas. O material das cintas. Bem firme mesmo. E tem uma rendinha por fora também, ó. Essa rendinha aqui, delicada. E vamos dar mais uma calça baixa Copacabana. Não sei o que é tamanho P. Eu comprei os três tamanhos. PM e G. Aí tem também aqui os conectores. Não, os clipes mágico up. Esses clipes aqui, ó. De colocar no sutiã. Pra usar com estilo nadador. Comprei algum daqui. Deixa eu ver. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito. Aí tem mais um aqui. Nove. Aqui é saquinho. Aí tem a revista nova. Gente, que arraso. Olha essa contracapa. Linda, né? Aqui já é pro carnaval. Aí veio uma, duas, três. Três revistas. Quatro revistas de brinde. Acho que é brinde. Porque a gente compra, vem num pacotinho assim, fechado. Eu comprei um kit, que é esse aqui, fechadinho. E veio essas quatro. Vou ver se foi brinde. Deixa eu olhar aqui. Ah, mais um. Conectou. Dez no total. Folha de convite. Ano novo de Milos. Com a abertura da campanha 1. Vamos comemorar a chegada de 2020. Legal. Aí tem aqui a folha de pedidos da campanha 2, 3 e 4 de 2020. Com o programa Fidelidade. Pra você ganhar um lindo jogo de cama. Olha que lindo esse jogo de cama. Quer descer, meu amor? Né? Lindo, lindo, lindo. Esse aqui eu quero, quero, quero. Tem também aqui escalada do lucro. Nível básico, prateado, dourado. A promoção 1 de graça. Compre 5, leve 6. Auxiliar de vendas. Atacadinho. Promoção mostruário. Pré-lançamentos. E o que mais? E programa e indicação. Ó. Gostou pra vocês aqui. Aqui atrás também. Tudo que eu li pra vocês agora. Tá vendo? E... Só. Essa foi a minha caixa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. E eu peço. Todos vocês que continuem comigo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.